É o item de número 2, relativo a requerimento administrativo que foi apresentado pela SEB Distribuição, com vistas à revisão tarifária extraordinária do contrato de concessão número 66 de 99. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. A SEB Distribuição é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende a cerca de 1,05 milhão de unidades consumidoras e no dia 9 de 12 e de 2015, foi assinado o quarto tema aditivo ao contrato de concessão de número 66, formalizando a prorrogação da exploração da concessão até 7 de julho de 2045, contemplando condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica financeira, de racionalidade operacional e econômica e de multiplicidade tarifária e deu nova redação à cláusula econômica do contrato. A subclausa 16ª do referido aditivo estabelece que a pedido à distribuidora Anel poderá considerar o nível eficiente do custo proceder à revisão tarifária extraordinária, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro deste contrato sem prejuízo do reposicionamento de tarifários ordinários, caso sejam comprovadas alterações significativas nos custos à distribuidora que não decorram de sua ação ou omissão. No dia 23 de novembro de 2017, foi publicada a resolução normativa 714, a qual aprovou o submódulo 2.9 dos procedimentos de regulação tarifária, que trata do rito de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição. No dia 15 de fevereiro de 2018, a SEB protocolou na agência a carta número 48, contendo o pedido de revisão tarifária extraordinária da concessionária. Na mesma data, a distribuidora encaminhou ao Conselho de Consumidores cópia do pedido apresentado à Anel. A superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 124, apresentou sua avaliação do pleito. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. O pedido da revisão tarifária extraordinária apresentado pela SEB Anel se fundamenta na subcláusula 2ª e 16ª da cláusula 6ª do 4º tema aditivo do contrato de concessão nº 66. A concessionária alega estar em situação de severo desequilíbrio econômico financeiro em função de despesas extraordinárias derivadas da compra de energia e do resultado financeiro envolvido nas liquidações no mercado de curto prazo a partir de agosto de 2017, que representam custos adicionais significativos não oriundos da ineficiência gerencial, mas nem capacidade de atuar perante fatores meramente setoriais. A distribuidora ressalta que o cenário da evolução dos valores de P&D entre agosto de 17 e janeiro de 18 resultou em alto impacto financeiro para a concessionária em diversos níveis. A excessiva exposição ao mercado de curto prazo no 2º semestre de 2017, em decorrência das sessões contratuais efetivadas no MCSD de energia nova, a menos zero de julho de 2017. O baixo GSF levando os custos e risco hidrológicos dos contratos de cotas de Itaipu e de CCRs de usinas repactuadas a níveis muito elevados. Efeito da liquidação provisória de sessões decorrentes do MCSD de energia nova nas modalidades a menos um de janeiro de 2017, a zero de abril de 2017 e a julho de 2017, a partir da competência de agosto até outubro de 2017, via micrismo auxiliar de cálculo para precificação ao PLD do período. E como resultado do descasamento entre a cobertura tarifária e os custos incorridos na RTA, que é a revisão, o reajuste tarifário anual, a empresa alega estar constituindo uma CVA de energia da ordem de 573 milhões de reais. Deste montante, grande parte, 50,7%, refere-se a custos de efeitos de contratação, risco hidrológico dos contratos de cota, de garantia física, Itaipu e contratos repactuados, efeitos de contratos por disponibilidade. E parte 42,9% refere-se aos custos incorridos no MCP, incluindo o mecanismo de compensação de sobras e déficits, recontabilizações e outros marques. A empresa apresentou cálculo que afirma evidenciar o desequilíbrio econômico financeiro, demonstrando pela superação do limite estabelecido pela ANEL para a inequação 1 constante no submódulo 2,9% do PRORET, conforme demonstrado na tabela abaixo. Então, de acordo com a empresa, os indicadores a partir de dezembro de 2017 teriam superado o limite pelo qual a ANEL entende presente o desequilíbrio. A distribuidora destaca que caso não houvesse desequilíbrio da parcela A, o indicador estaria no patamar de 2,5. Isso demonstra que o desequilíbrio da parcela A e os gastos extraordinários de parcela B poderiam absorver até 1,5% do lagido regulatório, ou seja, que a SEB distribuição, caso o desequilíbrio da parcela A sobre os gastos extraordinários ultrapasse o montante de R$ 320 milhões, teria em situação de desequilíbrio. Em relação à admissibilidade do pleito, de acordo com os procedimentos do PRORET, teriam que estar presentes alguns requisitos. Então, a presença de um fato gerador ou conjunto de fatos geradores e tem evidência de cumprimento, o equilíbrio é gerado pelo PLD elevado associado à exposição no MCP e risco hidrológico, a evidência de desequilíbrio econômico-financeiro por meio das inequações, o cálculo é venenciado no pleito da inequação 1, a gente depois apresenta o cálculo da própria SGT, mas verifica-se que, de fato, há desequilíbrio. O nexo de causalidade foi comprovado, a apresentação de iniciativas tomadas pela concessionária para equacionar o legado desequilíbrio econômico, foi a apresentação do pedido de medida cautelar para sobrestar os efeitos da resolução 545, enquanto perdurasse o descompasso financeiro em decorrência do elevado risco hidrológico existente e a solicitação de parcelamento dos débitos no MCP. A data de pedido da RTE tem que ser até quatro meses antes da data do processo de tarifário subsequente no caso de equilíbrio. O pleito foi apresentado no dia 15 de fevereiro e, portanto, dentro do limite. O envio de cópia do pleito aos conselhos consumidores, que também foi feito na mesma data. Além disso, o submódulo estabelece que não serão admitidos os pedidos de RTE que tenham por objetivo compensar fatos geradores originários de ineficiência empresarial ou atualizar parâmetros regulatórios em decorrência de alterações metodológicas que ainda não foram refletidas no cálculo tarifário. Portanto, cumpridos os requisitos de admissibilidade da Carta 48, passa a análise do mérito do pedido de revisão tarifária extraordinária. E aqui, senhores, tem esse item, o item 2.2, que ele demonstra a forma feita pela superintendência para fazer todas aquelas contas das inequações e encontrar qual seria o limite de desequilíbrio da parcela A. O valor encontrado é o mesmo, por óbvio, que é a concessionária, da ordem de 320 milhões. E depois a gente procede, que está demonstrado aqui na tabela 3. Depois a gente procede como é que seria calculado o desequilíbrio, estabelecido o limite, qual é o desequilíbrio real. Nesse desequilíbrio real se alcança os valores que estão demonstrados nas tabelas 4, que é para o caso da CVA Energia, na tabela 5, que é a CVA Encargo, Serviço de Sistema, Energia de Reserva. E a gente vai computando a tabela 7, mostra o total mensal da energia cedida pela concessionária utilizada da MCSD de energia nova. Então, todos esses efeitos vão sendo computados. E no final se alcança o valor de desequilíbrio da parcela A da ordem de 385 milhões, portanto superior aos 320 que caracterizariam o desequilíbrio. Então, configurado esse índice, a gente alcança um resultado da inequação do submódulo 2.9 de 4,3. Portanto, há todos os requisitos necessários para a abertura da audiência pública e discussão sobre qual seria o mecanismo de reequilíbrio. E para a correção desse desequilíbrio econômico, a SGT propõe a consideração de um componente financeiro positivo na receita requerida da concessionária, cujas tarifas de aplicação resultante permanecerão em vigor por pouco mais de quatro meses, dado que a previsão da conclusão da RTE é em junho de 2018 e o próximo processo tarifário ordinário da concessionária ocorre em outubro de 2018. Entretanto, caso o pedido da RTE preteado pela distribuidora seja acatado após a necessária audiência pública, o momento é que todos os interessados poderão se pronunciar e contribuir sobre o processo, a SEB teria dois movimentos tarifários em 2018, quer dizer, vai ter de qualquer forma, o da RTE e o reajuste tarifário ordinário, que ocorre sem prejuízo, mas poderia haver aquele movimento que a gente, às vezes, tem encontrado e que consideramos negativo, que é o chamado dente de serra. Então, teria um aumento muito grande agora para haver uma redução daqui a quatro meses. E aqui, evidentemente, que o problema é financeiro, mas também é de reconhecimento desse pleito de forma a permitir acesso a crédito. Então, não tem como também passar, nem um RTE faz isso, ela deposita o financeiro inteiro, desequilibrado, em uma única parcela. Então, a gente está falando em usar uma parcela de quatro meses, que faria um dente de serra, ou uma parcela um pouco maior, reconhecendo esse desequilíbrio, de maneira a atenuar o efeito. Então, a SGT propõe, com o que concordo, que a magnitude do componente financeiro seja tal que promova uma estabilidade da tarifa da SEB. quer dizer, o movimento de agora permita neutralizar ou minimizar ao máximo o efeito de outubro. É como se a gente estivesse antecipando o reajuste e fazendo com que ele perdure por não 12, mas 16 meses. É claro que, do ponto de vista legal formal, tem um reajuste, uma revisão tarifária extraordinária e um reajuste. Mas nós estamos antecipando e fazendo as previsões de cálculo de modo a calibrar isso para que não haja movimentos de dente de serra que aumentam inadimplência, dificultam a comunicação. Então, dessa forma, a SGT simulou os efeitos econômicos e financeiros do processo tarifário de 2018 como se não houvesse RTE, considerando os dados disponíveis até o momento segundo as seguintes premissas. Então, aqui tem as descrições dos encargos econômicos, a premissa associada, e nós colocamos isso de maneira que a CVA Energia seja incluída, além do financeiro analisado na seção 2.3.1, que é aquela que determina o desequilíbrio, a gente ainda acrescenta as estimativas, hoje a gente tem condições de fazer isso de maneira mais acurada, da CVA de Itaipu, considerando a evolução do dólar nesse último processo tarifário, do risco hidrológico para as competências posteriores a fevereiro de 2018, considerando as previsões de GSF e de PLD, e da eventual receita de bandeira para o período. São todas as informações que compõem esse financeiro e que a gente pode trazer na forma de estimativa de modo a evitar que também esse desequilíbrio, essa revisão tarifária não seja o suficiente para equilibrar a concessionária. Dessa forma, se eviteve a seguinte proposta. Então, essa que seria equivalente à nossa tabela 2, um processo de revisão. Então, há uma variação e uma participação no reajuste aqui da parcelada, dos encargos setoriais. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores seria da ordem de 10,33%. Então, haveria, se aprovada a revisão tarifária extraordinária, um aumento de 10,33% da tarifa hora vigente da SEB, o que representa um faturamento adicional de R$ 78 milhões durante um período de quatro meses. e esse faturamento permanece no próximo ciclo. Então, sai um financeiro e a tarifa do reajuste anual se espera que se movimente pouco. Entre o financeiro, volta outro. Então, o valor remanescente do financeiro na tabela 9 seria da ordem de R$ 186 milhões, que, quando a gente considera um fluxo de 12 meses, ele representa um componente de R$ 7,92, mais ou menos semelhante ao componente financeiro que a gente está colocando na RTE. Então, os dois se anulariam. Portanto, a proposta da superintendência com a qual concordo para a RTE da SEB é a inclusão de componente financeiro adicional de 10,33% nas tarifas vigentes da concessionária, que levará a título de exemplificação às tarifas do consumo do B1 residencial ao patamar detalhado no gráfico. Então, ele vai para R$ 525,09 por MWh. Caminha por cima da inflação, é uma questão de um problema agudo, mas, como a gente viu, ainda é uma tarifa inferior, por exemplo, à que vai ser praticada na SEB. Então, diante do exposto que consta no processo na CEMIG, que consta no processo 48.500.00.15.35.2018, dígito 21, voto pela instauração de audiência pública no período de 24 de maio a 3 de junho de 2018 para o intercâmbio documental visando obter subdesinformações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da SEB. Senhores diretores, o prazo é curto, é o regimental, no caso de uma revisão tarifária extraordinária porque é emergencial. Eu voto. Em discussão. pregando os 10 dias de prazo correto. É aqui, eu acho que, Davi e a equipe, eu acho que, até, de alguma maneira, atento à contribuição do Conselho de Consumidor da CEMIG, dado o período realmente muito curto e não tendo a sessão presencial, se é que ainda não foi feito, eu acho que é importante de pronto chamar o Conselho de Consumidor, mandar a proposta, discutir, enfim, abrir essa oportunidade de participação do Conselho no processo, para não ter aquela simetria que foi reclamada no outro caso. Ok. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 24 de maio a 3 de junho de 2018, por intercâmbio documental, visando a obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da SEB distribuição, conforme proposta pelo relator. Próximo item. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator.